Porque hoje em dia o nosso debate político tá mais pra DE-BATE. Eu achei um show de horrores. César, quer começar por onde? Quer falar do Marçal ou quer falar das Betes? Posso falar um pouco dos dois? Vamos começar a falar. Adoro! Aí o bicho evolui, segundo a teoria de Darwin. Aí vira jogo de azar. Logo de azar. Betes, né? Aí o bicho evolui mais ainda e vira Betes. É o darwinismo. É, é o darwinismo do azar. Não seja otário, o meu. Meu irmão, não seja otário. A banca sempre ganha. Tem o baú da felicidade e esse talvez seja o baú da desgraça, né? É o baú. Da desgraça da família brasileira. O Nahuel Medina alegava que teve o peito arranhado e a camisa rasgada numa briga com tudo ali. Parece letra de bolero, mas é isso. E que deu o soco pra se defender. Rasgou a camisa, arranhou tudo. Trilha do apocalipse. Acabou? Só se foi. Essa polícia existe pra manter privilégios de herdeiros brasileiros de dinheiro. Gente rica, entendeu? A verdade aparece. A coragem é premiada. E o nosso papel do ICL, ele vai seguir sendo feito. O ódio cega. Você tem uma expressão de duplo sentido de debate agora. Pegar fogo, joga um coquetel molotov. Cotovelado, vai dar cotovelado. Não dá nada. Debate. Só verbal, gente. Por favor. Mas é só cada um usar o seu extintor. Exatamente. Tem problema. Embaixo da bancada vai ter um extintor, né? Vamos manter o nível, não vamos ser a RedeTV. Vamos manter o nível, não vamos ser a RedeTV. Isso remete à frenologia, cara. A o que? A frenologia. A frenologia. Não, não, peraí. Frenologia, você sabe o que é frenologia? Claro que não. Eu não sei. Aí eu vou fazer uma denúncia aqui. Denúncia importante. Igual a Juliana D'Alpiva, eu tô apurando no meu celular. A gente vai tentar aqui jogar em todas as posições, né? É segundo prazo. Bom dia, Cid Moreira, no Blah. Tudo bem? Bom dia. Eu vou te falar, aqui o chat tá falando, coitado da Vivi. Vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. Aqui tem muita gente no chat concordando com a gente. E se tiver discordando, você tá errado e vai embora daqui.